Boa noite, senhor presidente, caros colegas, aos presentes. Vou fazer um resuminho da atividade nossa. Nós tivemos aí dia 7 com a secretária de saúde, Eliano Naim, com o gestor e engenheiro Luciano Lira, de São Paulo, e também com a coordenadora de atenção básica, Talita, que viemos discutir aqui a implantação de um sistema informatizado, eficiente para a redução da fila de espera para exames e consultas na rede básica de saúde, um projeto que está como piloto na cidade de São Paulo e que veio trazer essa ideia para a secretária, ela está interessada na implantação. Pode passar. Estive também no dia 8 com a coordenadora de acervos e patrimônio histórico, a Fabiana, com o diretor da Associação de Preservação Ferroviária, o Geraldo Godói, discutirmos os detalhes da comemoração do dia do ferroviário. Dia do ferroviário é dia 30 de abril, mas nós vamos comemorar num sábado, que cai dia 28 de abril, então, mas já estamos aí nas tratativas, que vamos comemorar também os 120 anos de inauguração do primeiro trecho da estrada de ferro Araraquara, de Araraquara até a estação de Itaquerê, que é a atual Bueno do Andrade. Foi o primeiro trecho, então, comemoramos esse ano, 120 anos desse primeiro trecho. Também no dia 9, representei a Câmara Municipal, nosso presidente Jefferson, na abertura da primeira Conferência Municipal sobre Políticas de Drogas de Araraquara. Pode passar. Em atenção também ao meu requerimento do dia 9, acompanhei a inspeção, quero aqui, do DAE. Eu quero aqui agradecer prontamente ao pessoal do DAE, o Braz, o Elton, o Carlão, enfim, toda a equipe do DAE que esteve presente naquela, ali no final do Jardim Brasil. Pode passar. Aí, na inspeção que foi feita no posto de visita do esgoto, se desconfiava que estava vazando o esgoto pela água pluvial, mas, na realidade, se constatou que não era vazamento, eles vão ainda ferir mais alguma coisa, mas, a princípio, devia ser água de pi, alguma coisa com algum produto que esverdeou a água do córrego. E aí, na realidade, do DAE praticamente não vai ter problemas, mas vão ter problemas aí com o João Bernal, com a Secretaria de Obras e Serviços, com toda essa erosão, e a galeria ali com ameaça de romper e cair. Também audiência pública no dia 7, à noite, aqui nesse recinto, que ouvimos e debatemos com a população, as inconsistências e dificuldades encontradas no valor venal e IPTU fixadas pela Lei 8.82, de 2017. Quero aqui agradecer, pode passar, os vereadores que estiveram presentes, a população que encheu a casa, tanto aqui o plenário como o plenarinho, também tinha muita gente, que trouxeram a intenção é realmente municiar o Ministério Público, a justiça dos graves casos aí que tem de inconsistência, pode passar, aí estão o doutor Elton, eu, o doutor Elton, o Rafael, o Raimundo, o Magal, o Santana e o Gércio, que foram os vereadores que votaram contra essa lei e que está causando um alvoroço muito grande na população. Nós pedimos e também muita gente soltou pelos seus conhecidos uma informação de que mandasse para a gente o IPTU de 2017 e de 2018, o Espelho, todos os vereadores, o secretário dos vereadores, todos estão ajudando, desses sete vereadores, e nós estamos com uma quantidade imensa de serviços para ser feito. Aí, só para mostrar alguns exemplos de IPTU acima de 300%, e o valor venal acima de 600%. Vocês podem ver lá, Jardim Imperador, Universal, Chacra Velosa, Arco-Íris, Parque Tropical, Jardim Universal, Área Rural, Santa Egelina, Vila Xavier, Santana, e vai por aí afora, em tudo quanto é lugar da cidade, coisas desse tipo. Exemplo também de grandes distorções na fixação do valor venal pela prefeitura, é um caso em que uma pessoa, proprietária do imóvel, resolveu contratar um perito, um perito avaliador, e esse perito colocou aí, a primeira coluna lá à esquerda, o valor venal que a prefeitura colocou em 2017, o valor venal de 327. A prefeitura colocou em 2008 o valor venal para esse mesmo imóvel de 4.596.000 reais. E o perito achou um valor, um valor real do imóvel em 1.393.000 reais. E um valor venal de 1.114.000. Então, vocês verem que uma distorção muito grande. Agora, a população, a grande maioria da população, a enormidade da população, não tem condições de contratar um perito para se justificar na prefeitura, entrar, aliás, nem sei se a prefeitura vai aceitar. No meu caso, que eu tinha um terreno, que eu juntei duas avaliações, ofertas, entram no site, imobiliário oferecendo por 130, 125.000, uma 130, outra 125.000, e a prefeitura estipulou que vale 158, o valor venal. 158.000 e não aceitou, já devolveu para mim, dizendo, não, vai ter que pagar, o valor que está aí é 158 e acabou. Mesmo tendo duas imobiliárias para o mesmo terreno, ofertando o valor mais baixo. Agora, eu pergunto, como é que vai ficar aí com um perito contratado, que estipulou, pode passar outro? Aí, mais um exemplo, aí, no caso do valor venal, de um outro terreno, também com perito, a prefeitura avaliou, em 2018, agora, 10.466.000, o perito avaliou em 2.839.000. Quer dizer, totalmente fora, não é coisa que você errou por 1%, 2%, 5%, é 269%. Pode passar o outro? Esse aí de IPTU, aqui lá era o valor venal, esse aí IPTU, 41.865 reais o IPTU deste ano, que esse cidadão vai ter que pagar por essa área dele. E, quando o perito fixou, em 11.356. Uma distorção também de 269% do valor que a prefeitura estipulou. E só para citar alguns exemplos. Fechando, o Papa, que completa cinco anos de trabalho agora, se digo algo sobre o outro, que cesa generosamente, com muita misericórdia. É isso que o povo está pedindo, misericórdia por conta do IPTU. Uma boa noite e obrigado a todos.